E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa. Muitas pessoas me perguntam como você tempera sua carne para churrasco, o seu assado. A gente utiliza um dry rub, que é uma maravilha. Comprado? Não. Feito em casa. Fica a nossa dica aqui do Cozinhando com Moretti. Hoje nossa receita é um dry rub. Então vamos à nossa receita? Não. Então, antes de iniciarmos a nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento do nosso canal. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita, que teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok. Ok? Então vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 50 gramas de sal, 30 gramas de pápica defumada, 10 gramas de orégano, 30 gramas de pimenta do reino moída, 20 gramas de coure, 10 gramas de fumaça em pó e 10 gramas de cominho em pó. Então pessoal, a nossa receita é uma receita muito simples, muito rápida, muito fácil de fazer. Aqui nós vamos estar utilizando páprica defumada, pimenta do reino, sal, orégano, fumaça em pó, cominho em pó e coure. O nosso dry rub é a mistura de todos esses ingredientes, todos esses temperos e ervas. Então vamos colocar na nossa vasilha aqui a nossa páprica. Vamos colocar o sal. A quantidade, pessoal, ela está na descrição do vídeo. Então é muito fácil de seguir passo a passo. Então vamos misturando todos os ingredientes. Olha aqui. Imagina o sabor maravilhoso que dá isso aqui. Agora o que a gente faz? Mistura até ficar bem homogêneo o nosso tempero, o nosso dry rub. E aí já está finalizada a nossa receita. Então vamos misturar aqui. E quando ela estiver totalmente homogêneo, a gente volta. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, observe como o nosso dry rub ficou bem homogêneo. Observe. Olha que maravilha. Ó. Um cheiro. Um aroma. Maravilhoso. Isso aqui é um tempero maravilhoso que pode ser utilizado no nosso dia a dia. Em carnes vermelhas. Olha. Em frango. Olha. Carne de boi, carne de porco. Fica mais essa dica do cozinhando com a morete. Agora nós vamos colocá-lo em um recipiente esterilizado e voltamos mostrando como ficou ele armazenado. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, observem a qualidade do nosso dry rub. Observem ele armazenado. Olha aqui pessoal. Que maravilha. Nessa condição aqui, ele fechadinho, num lugar bem arejado, longe de umidade, ele dura um grande tempo. Então fica mais essa dica do cozinhando com a morete. Aqui ó. Com uma tampa bem esterilizada também. A gente tampa, fechou, observem o nosso dry rub. Ó. Com a mistura de todos os ingredientes. Olha que maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com a morete. E um bom apetite. Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse dry rub ficou divino. Ficou uma maravilha. Fica mais uma dica do cozinhando com a morete. O dry rub para os nossos assados. E antes de terminarmos a nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sino de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará ajudando ao crescimento do nosso canal. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita que teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho